Por falar em pensando em você ou o contrário, não pensando em você, porque a maternidade não foi inaugurada pensando em você, porque nem terminada tá e tá cheia de problemas. Inclusive aquele assunto que nós citamos ontem com relação ao bebê que morreu, que a CESAL nega até hoje, bebê que morreu por falta de oxigênio ontem, eu conversei pessoalmente com uma funcionária da maternidade que estava na hora do ocorrido, que me mandou mensagem lá na rádio, no Rádio Verdade, e ela confirmou tudo aquilo que aconteceu. Inclusive ela disse que a questão da tubulação de oxigênio não foi nem testada antes dos funcionários irem pra lá, que inclusive quando aconteceu foi um desespero muito grande porque não tinha oxigênio. Confirmei essa informação com uma pessoa que ainda disse assim, Romano, talvez nenhum funcionário relate isso no documento lá do prontuário ou algo parecido. Talvez nenhum relate, porque se relatar ou vai ser demitido ou vai ser perseguido pelo resto da vida. E continuando a falar na maternidade recém-inaugurada, teve gente que precisou sair da maternidade pra comprar água, porque lá não tinha. Coloca na tela. Foi durante uma consulta de rotina no Centro de Referência da Mulher que uma médica identificou algo estranho. A gestante e o marido, que preferiram não se identificar ao receber a notícia de que havia algo estranho com o bebê, foram às pressas para o Hospital Materno Nossa Senhora de Nazaré. Na chegada, o primeiro problema. A recepção estava sem sistema. Depois de muita espera, o bebê ficou sem oxigênio. A criança nasceu sem vida, mas por sorte, após o parto de emergência, a equipe conseguiu reanimar o recém-nascido. Só que os problemas ainda não tinham acabado. E ainda na cirurgia, a minha esposa não estava conseguindo respirar, ela estava sem oxigênio. E eu falei pra equipe médica, não, a minha esposa está sem oxigênio. Não, ela está com oxigênio. E eu tirei do nariz dela, coloquei no dedo ali, eu sei que não pode, mas num momento de desespero, eu tirei ali, não estava. Não estava. Porque mais que a gente tire, se estiver funcionando, vai ter um 21 dedo, mas não estava. Não estava, estava sem oxigênio. Os problemas aqui no novo prédio do Hospital Materno Nossa Senhora de Nazaré parecem não ter fim. De acordo com o mesmo denunciante, que preferiu não se identificar, após o parto da esposa, a mesma tentou fazer higienização da região dos pontos. onde ela foi operada. Mas no momento em que ela entrou do banheiro, nem água ela encontrou. Para que essa higienização fosse feita, o marido precisou ir comprar água mineral para que ela conseguisse se higienizar com as águas que vieram nas garrafas. E o absurdo que aconteceu, é um absurdo. Eu fui falar com a direção, eles me deram um balde da limpeza, de onde eles pegam o pano e limpam ali e me deram para eu poder pegar água para a minha esposa tomar banho. Um absurdo, um absurdo, um absurdo. É uma falta de respeito. Se a gente for falar, a gente é oposição, a gente está reclamando, se estivesse bem, se não estivesse bem também. Não, a gente só quer respeito à vida. Só quer respeito, só quer um pouquinho de dignidade para as mães, para as crianças, para todo mundo que vem aqui. Apesar de todas as denúncias, o governo segue negando as acusações. Assim como fez a secretária de saúde, Cecília Lorenzon, no evento de inauguração deste mesmo prédio, que em menos de 15 dias já registrou a primeira morte. As informações que chegam para vocês são ou alteradas ou deturpadas. Nós esperamos que com essa entrega maravilhosa, nós tenhamos notícias positivas para serem veiculadas. E com isso passem a falar algumas verdades. É isso que nós esperamos. Maravilhosa. Maravilhosa. Verdade. A verdade a gente sempre falou aqui e fala todos os dias. A verdade é que vocês entregaram um prédio incompleto, vocês entregaram um prédio sem a estrutura adequada, a verdade é que falta oxigênio, a verdade é que falta água, a verdade é que falta médico, a verdade é que falta medicamento. Essa é a verdade. A verdade é que mãezinhas sentam na cadeira de descanso do acompanhante, o acompanhante na cadeira de plástico. Essa é a verdade. Não é a verdade da secretaria de saúde que vocês colocam na rede social, no fantástico mundo de Bob. Ali é a mentira. Essa que nós mostramos, e mostramos com provas, e mostramos o povo falando, essa é a verdade. A verdade não é nas notas mentirosas que a CESAL manda todos os dias. Essa não é a verdade. Agora, se quiser que se divulgue mentiras, continue usando as suas redes sociais, porque aqui na TV Imperial, aqui no Mete Bronca, as mentiras da CESAL nunca serão divulgadas. E se por acaso eu leio alguma nota mentirosa, vou falar na hora. É mentira. Como, por exemplo, essa nota aqui que vocês enviaram, dizendo que houve um problema ocasionado pela falha na adutora que abastece a região onde a unidade está situada. E que a interrupção do fornecimento durou aproximadamente 15 minutos. Mentira. Nós estamos também, na TV Imperial, na mesma adutora que a maternidade. Os nossos vizinhos, várias pessoas que conhecemos, estamos na mesma adutora. E não faltou água aqui. E outra coisa, 15 minutos sem água? 15! Cadê a caixa d'água? Cadê a caixa d'água? Porque o cidadão descobriu que estava sem água, pegou o carro, saiu, foi comprar água, voltou e ainda estava sem água? Verdades? Verdades? Só se for nas redes sociais onde vocês da CESAL tentam manipular o povo ou na cabeça de vocês. As verdades que vocês acham que devem ser divulgadas. Porque a verdade, a real, onde o povo sente na pele, essas estão aqui, todos os dias. Inclusive, vocês estão segurando corpos de crianças que morreram por vários dias. Tem gente com quatro dias esperando para a CESAL liberar o corpo da criança que morreu. Agora, vem dizer que é mentira minha que eu provo que é verdade. Diz que é mentira minha que eu provo que é verdade. inclusive hoje, tem pelo menos três famílias esperando o corpo do bebê que não está liberado há vários dias e ninguém sabe nem onde é que está. A funerária veio no prédio novo, disse que é na lona, chegou lá na lona, disse que não estava porque no lugar não tinha a chave que ninguém sabe onde é que está. É mentira? Porque os próprios funcionários, os pais, me procuram e falam isso. Essa é a verdade. As mentiras de vocês nunca serão contadas aqui.